Vem aí mais um mutirão da Justiça do Trabalho para encerrar processos em fase de execução quando as verbas definidas pelo juiz devem ser pagas pelo devedor. Uma pequena dívida pode virar um grande transtorno. Negocie, concilie, encerre pendências judiciais. Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 22 a 26 de setembro. Leilão Nacional de Bens Penhorados, em 24 de setembro. Tribunal Superior do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Legenda Adriana Zanotto